Fala aí galera, belezinha? Felipe Brasuca, aqui em Curitiba, diretamente do Brasil. Já fazia dois anos, eu acho que eu não vi aqui em Curitiba, mas eu estive dois anos. É a minha cidade favorita aqui no Brasil. Se tem um lugar que eu penso em morar aqui no Brasil, é Curitiba. Aqui eu tô com Márcia, ela é youtuber também, ela grava vídeos ensinando português. Tudo em português, 100% em português, isso é muito bom também, porque muitos canais na internet tem muito espanhol português, ou inglês português, e o canal, o seu canal como o meu canal, a gente foca mais no português português. Então eu queria fazer uma conversa aqui bem informal com Márcia, falando sobre a experiência dela dando aulas de português pra pessoas que falam inglês e também algumas pessoas que falam espanhol, né? Mas a maioria é inglês. Sim. Então, primeira pergunta. Eu vou fazer perguntas tipo de professor pra professor, né? Tá bom. Quais são as maiores dificuldades que o pessoal que fala inglês tem quando começa a aprender português? Porque no meu caso eu sei de espanhol, mas no seu caso que é mais pra inglês, qual seria assim? Caramba, o pessoal sempre bate nessa técnica, o pessoal sempre tá perguntando sobre isso. Ah, tem muitas questões, né, Felipe, que eles sentem dificuldade. A princípio, é o idioma em si, porque eles têm uma ideia de que são línguas completamente distintas. E eu costumo sempre dizer, não, nós temos similaridades, porque o inglês, ele é composto de 75% de vocabulário latino. Ah, olha só. E as pessoas não sabem disso. É interessante. É, e o português 98% de latim. Então tem muitos cognatos, né, muitos amigos do idioma que ajudam. Então, pelo menos pela leitura, né, e pra escrever também ajuda. Mas na hora de falar, complica. Aí começa aqui, não é bem o que o pessoal esperava, né, começa a ter aquelas dificuldades. Sim. E aí, dificuldades diversas, assim, acho que como os hispanohablantes também, os sons nasais, né, a pronúncia do som nasal, o nosso R. O R, dois R's? Não, o de rua, por exemplo. Ah, ok, como o de carro também, né. Mas mais o do início da palavra. Então, rua pra eles, né, fica estranho. Fica como? Fica rua? É, fica rua ou... É. Brasil. Brasil? Brasil. Não, o bra é ok, né, mas esse R inicial é bem difícil. E aí tem o dígrafo, né, LH, que daí também dá esse problema, porque daí o LH, né, é um movimento muito complexo, né, que a gente faz e eles têm muita dificuldade também. Pra explicar. Você tem que, tipo, saber a forma de explicar isso pra pessoas que falam inglês. Que é diferente, né? É diferente, é. Eu procuro sempre fazer também uma transição, né, a princípio, fazendo sempre uma comparação, ajudando entre o português e o inglês, pra eles irem assimilando. Mas aprendem super rápido, assim, super, é bem tranquilo. Marcia, em quanto tempo, mais ou menos, o pessoal começa a conseguir passar suas ideias? Porque, ou seja, eu penso assim, quando você consegue passar sua ideia em outro idioma, é porque você já fala esse idioma a um nível considerável. Porque até você responder o seu nome, até você pedir endereço, até você pedir a conta, é muito simples. Mas quando você começa a passar o seu ponto de vista sobre alguma coisa, aí é quando você, cara, nossa, eu consegui comunicar minha ideia, sabe, assim, em outro idioma. Então você acha quanto tempo, geralmente, assim, pras pessoas? Isso varia muito, muito mesmo do histórico dessa pessoa. Em relação a quê, mais ou menos? Por exemplo, se ela está aqui no Brasil. Eu dou muita aula pra pessoas que estão no Brasil. Então isso ajuda muito, claro, eles estão imersos aqui. Então o pessoal vem pra estudar português ou vem pra fazer outra coisa e também estuda português? Por todos os motivos. Vem porque tem namorados que são brasileiros ou vem porque estão a trabalho, né? Muitos por conta do trabalho. Então, varia muito, varia muito. Outros são só intercâmbio mesmo, estudantes, né? Pra fazer um intercâmbio, um trabalho voluntário. E, enfim, mas aí também, então, vai depender se esse falante de inglês, ele tem o conhecimento de alguma outra língua. Ah, também, porque aí melhora na flexibilidade, né? Ajuda, ajuda. Se a pessoa sabe um pouco do francês, às vezes sabe um pouco de espanhol ou até sabe alemão. Mas já está preparado pra aprender outro idioma, já sabe mais ou menos como funciona esse processo, né? E vai depender muito, que eu sempre falo, do quanto essa pessoa está disposta a dedicar tempo pra isso. É verdade. Porque a pessoa, eu já vi pessoas que em um ano sentaram todos os dias por uma hora, o inglês, inclusive, né? Que só falava inglês. Em um ano, ele já estava passando suas ideias muito bem, né? Aqui, né? Estando aqui no Brasil. Pessoa, por exemplo, se a pessoa tem um cônjuge ou um amigo muito próximo pra falar português, conversar em português também, direto, ajuda muito, aprende super rápido, né? Por isso que esse contato com pessoas nativas é muito bom. Qual é o tipo de conteúdo que o pessoal mais pede, assim, em português, nas aulas? Tipo, Márcia, você sabe alguma banda, não sei, filme ou novela, o que seja? Qual é o tipo de conteúdo que o pessoal mais procura? Ah, de indicação. Nossa, não. Às vezes eles pedem livros mesmo pra ler. Livros, né? Livros curtos. Livros de história, né? Não é de português. Não é livro ensinando português, né? Não, não, não. Livros não didáticos, né? São livros realmente ficção ou não ficção, mas pra eles lerem e adquirirem vocabulário, né? Então, na escola, por exemplo, nós temos uma pequena biblioteca que eles selecionam os livros que eles querem, né? Do assunto de interesse e aí eles emprestam e ficam. Vou fazer um comentário aqui, que muitas que a gente estava até conversando ainda há pouco, no outro vídeo que a gente fez, sobre a importância do feedback, né? Das pessoas que estão vendo os vídeos e as pessoas que têm aula também com a gente. Sim. E eu queria perguntar assim, Márcia, durante todo esse tempo que você está dando aula, que já faz quanto tempo? Já faz mais de nove anos, eu acho? Dez anos? Português pra estrangeiros, não. Português pra estrangeiros, uns oito anos. Não é tanto assim. Como se fosse nada, né? Não é muito. Não é muito assim. Não é uma vida toda. Não é uma vida toda. Ok. Durante todo esse tempo, você conheceu várias pessoas durante suas aulas e a gente estava até conversando sobre isso, sobre a flexibilidade, sobre a diversidade que você tem durante essas aulas, porque você tem a oportunidade de conhecer pessoas de vários lugares do mundo que contam várias histórias com o que faz com que a gente aprenda muito de vocês. ou seja, alguma história em especial assim que você lembra assim, nossa, eu conheci, eu tive um estudante que fez tal coisa e me fez, sabe, lembrar disso e daquilo que mudou completamente, sabe? Uma pessoa que você vê modelo também, porque, nossa, tem muitas pessoas, muitas pessoas já tiveram aulas comigo nesse tempo que eu estou dando aula, que já faz três anos e meio, e você dando aula há oito anos de português, só de português, com certeza já deve ter acontecido várias coisas. Alguma história assim, memorável, assim, que você, nossa, cara, essa pessoa muito bacana. É uma inspiração. Sim, uma oportunidade bacana de ter conhecido. E também de superação, que essa pessoa aprendeu português também, tipo, muito dedicado ou dedicada. É, todos, né? Citar um é realmente, assim, injusto, né? Com os demais. Sim, todas as pessoas são muito especiais, têm histórias maravilhosas para compartilhar, parte da cultura delas, né? A gente aprende muitas coisas. A gente aprende muito. Olha, eu sempre comento assim, eu não sei se o aluno está aprendendo, mas eu aprendi muito, porque aprendo sobre o país, né? Sobre um pouquinho, às vezes, da língua também, é muito bacana. Mas um aluno me marcou muito, eu acho que porque foi praticamente um dos primeiros alunos que eu tive de português para estrangeiro, que foi um iraniano. e ele tem uma história de vida maravilhosa, né? Porque ele, aos 16 anos, ele foi obrigado a sair do país dele, fugido. Nossa! O pai dele colocou ele, né? Para ir embora. E ele, desde então, começou a viver sozinho, né? E ele foi para a Suíça e ficou lá, fez faculdade, fez mestrado. Enfim, é uma história de vida linda, porque ele venceu, fez muita, muita coisa, sempre para o bem. E ele me disse uma vez assim, eu sempre tive dois caminhos para escolher, mas eu sempre acho que peguei o caminho certo, né? Porque ele não tinha, a partir dos 16 anos, ele não tinha mais pai, mãe, ninguém para mandar nele, falar, você pode, você não pode. E isso me marcou muito. E por tudo que ele passou, e ele é uma pessoa que está sempre de sorriso à disposição. Com uma boa atitude, né? Sempre, sempre, sempre. Inclusive, ele foi embora do Brasil agora, final do ano passado, me convidou para ir na empresa, que eles fizeram um churrasco de despedida para ele. Olha só! Tinha mais de 100 pessoas, banda tocando, todo mundo amava ele. Você vê que pessoa querida, um iraniano, assim, que não é tão, claro, comum a gente ver aqui, né? No Brasil é difícil. E com uma história assim, tão pouco, né? Sério! Mas ele falava muito bem português, fazia um churrasco maravilhoso, fez lá na escola churrasco para a gente. Uma pessoa incrível, incrível. Eu, realmente, assim, nunca vou esquecer dele, nós temos amizade até hoje, enfim. É uma pessoa muito especial. Bacana! Então, Márcia, se o pessoal quiser te encontrar na internet, onde é que eles têm que ir? Na sua página, como é que eles podem encontrar lá? Como é que está escrito? Bem, vocês podem me encontrar na internet pela First Class Idiomas, né? www.firstclassidiomas.com.br Vou deixar aí na descrição para ficar mais fácil também, né? Tá bom. Só com um clique. No Facebook temos, tem o meu, que é a Márcia Macedo. Está Márcia Macedo 15, né? Se para ter certinho. Tem várias Márcias Macedo. E no YouTube? No YouTube, Português para Estrangeiros, com a professora Márcia Macedo. Beleza! Bacana, então, Márcia! Obrigadão aí pela presença aqui no vídeo. A gente aproveitou essa oportunidade. Prazer todo meu. Únicas, né? Eu estou por aqui, você também está por aqui para gravar esse vídeo, para trazer aí mais informações, mais coisas aí para a galera que está seguindo os vídeos no canal. É sempre bom a gente estar dando uma variada também, porque não se trata só de aula de português. A vida não é só a gramática, não é isso, entendeu? Tipo, a gente vive situações e é bom a gente compartilhar essas coisas. Eu sempre falo, o que é bom, se compartilha. Verdade. Não compartilhar o que é bom, nossa, é um egoísmo sem igual. Sem dúvida. Então, se a gente pode compartilhar alguma coisa boa com vocês, galera, a gente vai fazer. Então, ontem a gente conversou, foi muito bacana. Tive a oportunidade de conhecer Márcia também, ao vivo. Posso? Aliás, eu quero fazer um comentário para os seus alunos aqui, o pessoal que te segue. É o seguinte, o Felipe, ele realmente é muito mais simpático pessoalmente, viu? Vocês têm que marcar um encontro aí para conhecer ele, porque ele é muito mais simpático pessoalmente. É que, tipo, na câmera lá, você não dá como conversar com a pessoa que está vendo, né? É. Que está vendo os vídeos. Interagindo, né? A não ser que seja uma entrevista. E tem aquela coisa de você falar e ir direto ao ponto e explicar o que tem que explicar. Tchau. Mas é verdade. Quando você tem a oportunidade de você conhecer alguém em pessoa, você tem todo aquele humor também, você vai conversando, é engraçado. E dá para você aprender mais. Sim. Já sobre a pessoa, sobre a personalidade, as histórias de vida, essas coisas. Verdade. Mas é isso aí, galera. Um abração para vocês. Valeu por ficar até o final. Se alguém tiver alguma pergunta, deixe aí nos comentários. Eu vou deixar também aí na descrição do vídeo os links para que vocês possam acessar também a página da Márcia. E é isso aí. Abração. Obrigadão, Márcia, outra vez. Obrigada a você. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que eu estou tostando aqui. Eu vou ficar com a insolação do fim do mundo. Vai ver. Eu estou me bronzeando. Eu estou me bronzeando. Ele branquinho, ó. Piii. Deixa eu mostrar para a galera aqui essa rizu aqui. Olha só, galera. A gente está aqui no Jardim Botânico. Olha só. Ali está a estufa. A galera entra nesse outro lado aqui. É bem grande. Dá para dar uma volta gigante aqui. Né? Então, galera. Curitiba. Recomendado, hein? Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL